Em meio a dor e lágrimas, familiares e amigos deram o último adeus ao cabo Márcio Carlos de Souza. Policial militar há 11 anos, ele entrou para a Companhia de Operações Especiais em 2014. Aos 40 anos de idade, ele deixa um filho de 5 anos e a esposa grávida de 7 meses. O velório, que durou mais de 10 horas, aconteceu na Oratória do Comando-Geral da Polícia Militar. O caixão foi levado por uma viatura do Corpo de Bombeiros para um cortejo de honra pela cidade. No cemitério, os companheiros de farda prestaram a última continência seguida da oração da COI. O corpo do cabo Souza foi enterrado aqui no cemitério Nossa Senhora de Aparecida, no Tarumã. Já o do sargento Wagner foi levado para o cemitério Recanto da Paz, em Iranduba. Como a família preferiu uma cerimônia fúnebre mais íntima, as últimas homenagens da corporação foram feitas na entrada do cemitério. O sargento Manuel Wagner Silva morreu aos 45 anos. Ele trabalhava para a Polícia Militar do Amazonas há 16 e na COI há 11 anos. Ele deixa a esposa e três filhos. Os dois policiais morreram durante uma operação em combate ao tráfico de drogas no município de Nova Olinda do Norte, no último domingo. É uma dor que não tem como mensurar, é imensurável. Porém, aumenta mais a nossa responsabilidade e aumenta mais a nossa gana de combater o mal e fazer valer a sociedade bem. A CIDADE NO BRASIL